Fala galera! Beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se deleta um e-mail em lote, tá? Vou dar um exemplo por que utilizar esse artifício, né? Você recebe um e-mail de phishing ou algo do tipo e quer deletar pra todas as caixas de e-mail, tá? Ou até mesmo um usuário mandou um e-mail pra todo mundo que não era pra ter enviado. E aí o que você faz? Você como administrador consegue deletar esse e-mail. Claro que quem já visualizou o e-mail já vai ter aquele histórico, né? Mas você consegue, vamos dizer assim, diminuir essa propagação, tá? E como é que faz esse processo? Primeira coisa, a gente precisa clicar aqui, né? Eu tô no portal do Office, clicar aqui em Rule Assignments, clicar aqui em Exchange E você vai fazer o seguinte, tá? Deixa ele carregar aqui Você precisa dar acesso pra você aqui no Compliance Manager, tá? Aqui em Assign, eu já coloquei aqui o meu usuário, Admin, tá? Pra você dar esse acesso, é só clicar aqui em Adicionar Pesquisar aqui o nome do seu usuário, beleza? Outro grupo que você precisa dar permissão pra você Por mais que você é Global Admin, você é obrigada a fazer essa... Inserir você no grupo, tá bom? Clicar aqui no Discover Manager Também, mesma coisa Aqui é Assign Meu usuário Admin, tá? Depois, procurar aqui por Recipiente Management Clicar aqui em Assign E novamente colocar o Admin, tá? No meu caso aqui é porque eu já adicionei Já pra adiantar aqui o processo do vídeo Mas é só clicar aqui no botão Adicionar E por último, aqui o... Cadê o Organization... Ah, tá aqui em cima Organization Management Beleza? Também colocar aqui o nosso usuário do Admin Então, essas quatro rules Você precisa conceder pro seu usuário administrador Que vai fazer... É... Vasculhar, tá? E aí depois, o que a gente precisa fazer? Aqui, clicar em Compliance Tá? Ele vai abrir... É... Uma nova janela aqui Deixa eu até fechar Fica até mais fácil explicar pra vocês E a gente vai utilizar o Adiscover O Adiscover é pra localizar aquele... Aqueles e-mails, né? Você quer fazer uma busca na caixa do usuário E é através dessa própria ferramenta Que nós também vamos fazer... Ah... Deletar esses e-mails Então, vou até dar um exemplo aqui Eu tô com esse e-mail aqui É um e-mail de spam, tá? É... Colocar aqui uma imagem Tá? E se eu clico nessa imagem Ele encaminha aqui pra um endereço Deixa eu... Até... Ah, ele tá abrindo aqui, ó Camufla um OneDrive aqui, ponto... Falando que é OneDrive Shared Document Né? Então, pros meus usuários não caírem nisso aqui, ó Você vê que ele camufla um... Uma página, né? Realmente do OneDrive E aí te joga aqui pra um site Totalmente fictício, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou eliminar esses e-mails aqui Que os usuários receberam Pra não ter muito problema, tá bom? Vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui no caso O... Eu posso... Deixa eu voltar aqui no Compliance A gente já concedeu os acessos lá nos rules Agora a gente vem aqui É... Em e-discover Core Bem, quando ele carregou aqui o e-discover Core, né? Vamos clicar aqui em Create Case Você vai colocar aqui Phishing Ou qualquer coisa que você quer colocar E-mail malicioso Tá? Esse nome aqui é importante Vamos dar um save Clico aqui Vou clicar aqui em searches New search E eu, o nome amigável aqui também Vou colocar e-mail malicioso Beleza, vamos dar um avançar aqui Vou pedir aqui para fazer uma busca No Exchange Mailbox, tá? Vou colocar aqui todos os usuários Vou desmarcar aqui Adicionar app content Em on-premise Não precisa Ah, eu quero pesquisar em um usuário específico Clica aqui E pesquisa o nome do usuário específico Tá? Eu quero que apague para todos os usuários Né? Esse e-mail que recebeu Então eu vou selecionar aqui Deixar esse padrão Clicar aqui em Next E aqui Vou apagar esse keywords aqui E eu vou criar uma nova condição Eu quero Uma data, tá? Eu vou colocar na data de hoje Que foi o e-mail Que foi recebido hoje Dia 17 do 3 Na verdade foi ontem, né? Que eu estou gravando aqui Já é meia-noite e 19 Então vamos colocar aqui 17 do 3 Certo? Entre, né? Between Mais uma condição aqui E vamos clicar aqui em Sender, né? Que é o remetente, né? Beleza Vai clicar aqui, né? Contém qualquer um dos, né? Ou equivalente Vamos colocar equivalente, né? Que ele vai ser igual Dou um CTRL V aqui Para colar o endereço, né? De quem enviou No nosso caso do remetente, né? Depois que você preenche Ele está aparecendo aqui Nenhum usuário está selecionado Dá um tab Para ele preencher Então ele vai pesquisar um e-mail Tá? Em todas as caixas Só aqui que está errado, né? 17 do 3 Para ele pesquisar somente No dia, né? 17 do 3 de 2022 A 17 do 3 de 2022 Procurar O remetente Equivalente, né? Ao nome do usuário aqui Edzane.com.br Beleza? Vamos mudar aqui Um next E dar um submit O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar Em todas as caixas De e-mail Né? Esse Esse endereço Pô, Ketsman Mas como que eu sei Se deu certo ou não? Será que ele pesquisou? O que ele está fazendo aqui? Primeiro ele faz uma pesquisa, né? Esse search Literalmente é isso Ele vai verificar Se ele encontra Né? Essa caixa Você pode acompanhar aqui Pelo status, tá? Dando um refresh Ou você clica aqui em cima Review sample Ele vai aparecendo aqui O que está pronto, tá? Mas no nosso caso aqui A gente vai aguardar alguns minutos Até aqui aparecer Né? Que está concluída aí a pesquisa Bem galera Apareceu aqui, ó Status complete Se eu clicar aqui Tá? No e-mail malicioso Eu vou verificar aqui Que foi encontrado Nove itens Pesquisado Indexado Com base na pesquisa Vamos clicar aqui em Review E aí você consegue, né? Verificar aqui Depois que ele atualizou Que ele encontrou Nove E-mails que foram enviados Né? Para os usuários Né? Você consegue Visualizar aqui Consegue baixar o item Igual Eu fiz aqui Ó Tá vendo? Então Era só realmente Para confirmar Né? Que A gente está Apagando Somente aqui Esses e-mails Aqui Ó Foi enviado Né? A gente consegue Ver o horário Para todo mundo Aqui E para quem Ela enviou Tá? Perfeito Então a gente Precisa pagar Esses endereços De e-mail Como que a gente Vai fazer? Depois dessa busca Né? Que a gente Fiz com a Discover Vamos fechar aqui A gente vai abrir Aqui o Iniciar Abrei aqui O PowerShell E aí Você tem que ter O módulo Né? Do Exchange Instalado Tá? Import Módulo Exchange Online Management Beleza? Se você já tem Não precisa dar Nenhum import Só estou mostrando Aqui para vocês Tá? O comando Para conectar No compliance É connect IP PS Session Ele vai pedir Aqui As credenciais Colocar aqui Beleza? Vamos ver se ele vai conseguir Se conectar De forma correta Né? No nosso Compliance Aqui Beleza? Conectou aqui Vamos dar o comando Get Compliance Case Ele aparece aqui O e-mail malicioso Tá? Você também pode fazer Aqui pelo Contour Search Tá? Se não tiver aparecendo O e-discover Você também pode fazer Por aqui Tá? Aí O comando Na verdade É Compliance Acho que é Search Deixa eu ver se é isso Exato Aí ele aparece Os comandos de lá E aí o que a gente Também pode fazer Né? Mostrei para você Aqui o Get Compliance Case Né? E o Get Compliance Search Que você pesquisa Aqui A gente também pode Então Comando aqui Get Compliance Search Action Ele vai trazer Tudo que está aqui Dentro Beleza? Se eu pegar aqui Get Compliance Case Vamos tentar fazer o seguinte Não dar um Get Compliance Vamos dar o comando Que precisa ser dado aqui Que é o new Compliance Search Action Vamos colocar aqui O search Name Pegar aqui O e-mail Malicioso Dar um traço aqui Pergi Pergi Type E aí tem duas formas O soft Delete Que é Deletar temporariamente Né? Opa Soft Delete Para você Queria auto preencher Só que o que nós Vamos utilizar aqui É o hard Delete Para ele excluir Totalmente O usuário Não ter como Recuperar Vamos dar um Enter aqui Ele pergunta Né? Se você tem certeza Que você quer fazer isso Vamos dar um Y aqui De sim Ó Ele fala que Iniciou O processo Aqui Tá? É De Deletar Eu consigo Analisar Com Get Vamos dar um Get aqui Get Como ele não Tá Não localizou Vamos dar um Enter novamente Só pra ver se ele Não carregou Então vamos fazer o Seguinte Dar um Identity É E colocar aqui O nome Que ele criou Né? E-mail Malicioso Underline Purge Vamos ver aqui Ó Agora sim Apareceu Foi Completado Com sucesso Então Significa que ele Limpou Tá? Lembrando Só Relembrando aqui Os passos Que a gente Falou Agora Tá? Então O que que ele Fez? Esse Hard Delete Ele é Simplesmente Quando você Exclui Certo? Do e-mail Ele vai lá Para os itens Excluídos Quando você Exclui dos itens Excluídos Ele tem até 14 15 dias Dependendo Da sua Política Que você consegue Recuperar lá Da lixeira O hard Delete Ele Nem vai Para esses itens Recuperáveis Da lixeira Simplesmente Ele apaga Como se o e-mail Não tivesse Existido Tá? Então Dependendo aí Do seu ambiente Você troca aqui Para Soft Delete Beleza? Então Galera O que eu Quis Mencionar Isso Para vocês Que esse Comando Literalmente Ele vai Apagar Então Se você Abrir a caixa Do seu Usuário Né? Você vai Ver que esse E-mail Não vai Existir Mais Então Utilize Esse comando Com sabedoria Claro que Se eu Executar Aqui Novamente O processo Para procurar Ele vai Encontrar Por mais Que eu Dou um Hard Delete Porque o E-discover Ele consegue Analisar Tá? Não pense Que E também Fica auditado O que você Faz Então Usem Comoderação Se vocês Gostaram Do vídeo Curta Não esquece De se inscrever No canal Para Me ajudar A continuar Compartilhando Conteúdo Dessa forma Aqui para vocês Beleza? A gente se vê Numa próxima Grande abraço Tchau 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 Tchau